notem que a minha realização ficou escura não apareceu aqui as cores da tipote isso eu deixei até a janela aberta aqui para mostrar pra vocês bem claro notem que aqui em cima está escrito aqui de faltas com line render certo a nossa realização aqui está definida como scanline vamos passar para a nvidia r e aí vamos fazer mais um render aqui fecha janela render isso novamente e a partir de agora já estamos dentro do nosso modo de real time render então se eu vier aqui vou deixar essa janela do lado se eu vier aqui na minha janelinha de renderização e mover a minha tipote vamos mover aqui ela vai mover em tempo real aqui na minha renderização eu vou girar aqui minha tipote vamos colocá-la aqui e observem que agora eu consigo visualizar em tempo real essa tipote se movendo a ela vai girando aqui na minha renderização agora vou mudar a cor dessa tipote notem que durante a renderização os nossos materiais eles mudam aqui a o seu nome né nós temos aqui somente o a visualização do nome do material e não o material visualizado assim como nós vimos anteriormente aqueles deslótica aquelas bolinhas mas eu posso vir aqui no meu material eu tenho as configurações dele e eu posso alterar aqui por exemplo vou alterar para azul clique ok ela vai mudar aqui dentro da minha janela então veja que agora nós temos a coloração azul conforme eu disse lá no início o real time render ele é especial para a gente poder observar quais são as alterações que os nossos materiais vão sofrer então por exemplo esse azul se eu quiser aumentar o gloss dele eu vou reduzir esse valor gloss vou colocar aqui em 5 por exemplo e vamos aguardar que nós vamos obter uma renderização já do nosso da nossa tipote com gloss aplicado então agora eu tenho aqui é se esse reflexo já com esse efeito borrado que quanto mais tempo deixar renderizando essa imagem mais limpa ela vai ficar esse granulado ele vai começar a diminuir eu também posso aumentar aqui até a qualidade do meu gloss simples conforme eu for renderizando tá mas nesse caso aqui nós não vamos mexer nessa imagem agora eu quero ver a simulação do meu objeto em transparência então eu posso vir aqui por exemplo vou alterar esse material aqui vou deixar aquele semi transparente vou deixar em 0,66 ele vai obter aí uma certa transparência agora nessa transparência eu vou reduzir aqui a a transparência um pouquinho vou colocar a coloração azulado mais claro nós temos aqui já uma alteração do nosso objeto de aos poucos nós vamos observando essa alteração acontecendo em tempo real tá outra coisa importante também daniel não sei o que significa transparência pelo ior não sei o que significa a o gloss e assim por diante neste caso aqui eu consigo ver em tempo real as alterações do meu objeto como eu falei lá no início que significa cada um desses parâmetros então por exemplo o gloss da refração ou seja o gloss da transparência basta reduzir aqui o gloss e eu já consigo ver as alterações dentro da minha renderização que vão surgir aqui no meu objeto vocês já vão ver que o gloss ele deixa o nosso objeto com a aparência de vidro jateado já deixou esse efeito bem interessante certo a renderização conforme eu falei é com é com o tempo nós devemos deixar aqui renderizando o tempo necessário para obter uma boa imagem é neste caso aqui eu deveria deixar em um minuto e pouco tá mas como é um tutorial nós não vamos aguardar esse tempo todo eu vou aumentar aqui o gloss novamente eu quero entender um pouco mais agora sobre esse ior daniel o que significa esse ior eu não sei o que significa essa refração por ior é bem simples aqui no próprio panel já mostra tá material é material aéreo material um vidro limpo temos o a refração de água e temos aqui até a refração do diamante com a refração mais forte que que isso influencia no meu objeto vamos lá vou criar aqui ao lado dessa tipote vou criar um box esse box receberá material vermelho vou adicionar o material vermelho a ele ok temos lá o box com material vermelho agora vou voltar no meu material inicial que é esse material de vidro que nós estamos utilizando vamos deixar a coloração que dele bem clara vamos aumentar a transparência para 100% ou valor 1 certo e agora podemos ver como que a refração ela vai trabalhar no meu objeto então se aumentar aqui o ior vou colocar aqui o ior em 2 vejam que o reflexo do meu objeto ele mudou tá agora nós temos aquele efeito de lente de aumento então quanto maior o meu ior maior será que a refração do meu objeto ele vai distorcer mais as imagens que ele reflete tem outras opções também que são bem interessantes de visualizar em tempo real nós temos o ambiente oclusion é interessante temos também aqui em advanced render temos algumas opções também bastante interessante por exemplo aqui essa opção back face killing que não vai mostrar o que estiver com a face invertida no caso aqui se eu marcar essa opção vocês vão ver que vai mudar a forma da renderização também essas opções aqui para utilizar a renderização de objetos translúcidos ou no caso vidro temos aqui para objetos sólidos que requer duas faces ou mais e temos para objetos finos que somente vai exibir somente uma face do objeto então aqui se eu marcar simplesmente essa opção notem que vai mudar a nossa renderização já mudou e completamente agora nós temos um vidro fino né então são opções dedicadas são opções aí que são detalhadas de cada material de cada objeto mas que podem ser vistas agora a partir desse tutorial em tempo real tá daniel você já falou sobre renderização renderizador i-ray agora nós queremos saber sobre menta rei e gente é a mesma coisa não muda exatamente nada tá então vou parar essa renderização aqui vamos simplesmente fechar essa janela fechar a janela renderização já foi concluída agora eu vou simplesmente trocar os materiais então nós vamos trocar aqui o renderizador de nvidia i-ray para menta rei tá no nvidia menta rei eu já tenho os materiais definidos eu tenho que simplesmente ativar o meu active shader então vamos ativar o nosso ativo shader e eu já visualizo mas notem que a renderização aqui ainda está simples nós devemos adicionar luz sombras e outros outras coisas aqui na cena então vou adicionar aqui bem rapidamente tá vamos adicionar aqui uma iluminação vou vir aqui no meu minha guia de iluminação fotométrica menta rei sky portal adicionamos nosso portal aqui a lateral por enquanto ele não representa nada né eu tenho que ativar essa iluminação vamos aqui no parâmetro avançado e ativamos aqui visto outro render para visualizar esse esse quadrado aqui esses esse portal e vamos ativar a opção custam então aqui ele vai renderizar para a gente notem que não apareceu a luz na minha cena porque que não apareceu porque eu já alterei de renderizador então tenho que fechar essa janela novamente vou abri-la mais uma vez agora sim a nossa iluminação ela vai ativar aí conforme a nossa renderização vejam que é bastante interessante eu posso definir aqui a a quantidade de exposição de luz na minha cena eu posso girar o meu objeto conforme desejado e assim por diante tem várias opções aqui disponíveis para a gente poder testar tá então mudando de renderizador essa renderização em tempo real foi pelo meta rei tá aqui ativo agora vou para ouvir o rei o rei vai alterar um simples detalhe o rei nós temos duas opções aqui em active e produção então a produção nós temos aqui a a produção pelo advância de advância de grande e temos o o rei o rei real time são duas opções aqui distintas então vamos ativar o rei o time tá nós temos aqui a renderização material editor eu vou travar porque travar que ele passa a utilizar a ver o rei real time e active shader também ver o rei real time e assim nós devemos simplesmente alterar os materiais aqui para vir o rei então vamos ver aqui a renderização vamos renderizar essa cena e observem que a renderização já começou mas aconteceu que algo interessante né os materiais que nós tínhamos definidos como materiais transparentes não estão aparecendo porque disso porque eu estou utilizando materiais do menta rei não do ver eu vou cancelar a minha renderização vamos vir aqui no slot vazio vou clicar aqui no art design que é o material padrão aqui desse lote vazio vamos lá no ver o rei nada o rei mtl e aqui nós podemos já configurar o nosso material eu vou colocar aqui em quase preto o material bem escuro reflexo vou colocar em 100% a refração também em 100% temos aqui um novo material material do v-ray vou aplicar a essa tipo do bot vou criar aqui uma cópia desse material com nome diferente vou aplicar ao box porém sem refração não será um material transparente reflexo vou deixar um reflexo menos intenso uma quantidade menor aí tá e a coloração vou deixar em verde verde aqui mais claro agora sim vamos fazer mais uma renderização vamos clicar em active shader e visualizar aí o nosso resultado a partir de agora a renderização aconteceu como vocês podem ver aí a renderização já está ativa certo o que nós devemos fazer agora é só mudar a nossa iluminação porque obviamente a iluminação ela pertence aumenta rei ela não será ativa que na nossa renderização em tempo real que eu vou fazer aqui é cancelar essa renderização excluir esse portal e criar agora um portal do v-ray então vamos lá no v-ray v-ray light e posso criar aqui um portal esse portal ele tem as mesmas configurações que nós vimos no v-ray então posso vir aqui e ativar esse portal posso ativar a visualização dentro da nossa renderização e todas essas opções vão estar disponíveis dentro que do menu options estão dentro do menu de opções eu tenho aqui a opção de deixar ela como invisível iluminar para os dois lados e outras opções aqui que são bastante interessante em simples vamos colocar aqui maior quantidade vou colocar em 12 agora vamos executar finalmente a nossa renderização em tempo real então nós vimos aqui nesse tutorial como ativar o i-ray e como mudar como interpolar entre os renderizadores trocando também os materiais bem pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial se você gostou inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like aí para poder ajudar a gente a compartilhar e mostrar também que você gostou do tutorial deixar aí o nosso termômetro ativo para que nós possamos postar mais tutoriais como esse eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial do site gfx total